Fala galera, meu nome é Marcos, meu nome é Ruth e a gente está começando esse super canal para ensinar vocês receitas práticas e fáceis para você fazer na sua casa. Então, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com a galera. Hoje a gente vai ensinar para vocês uma receita super top e super fácil de uma linguiça recheada. Ruth postou no Instagram dela, foi um sucesso com o pessoal, todo mundo pedindo como é que fazia. E a gente vai ensinar como é que se faz essa linguiça, tá bom? Fica atento, vai ter as receitas na descrição do vídeo, mas os detalhes vão estar aqui no vídeo, tá bom? Assiste do início ao fim e ajuda a gente também, tá bom? Vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é a receita do recheio, tá bom? A gente vai receiar com a super vinagrete, vai cobrir com queijinho, tá? E na vinagrete a gente vai colocar algumas coisas. A gente vai levar um tomate, um pimentão e uma cebola. A cebola como é grande, né, muito, pode ser meia cebola. Tá bom? E a gente vai cortar tudo bem picadinho para fazer depois a vinagrete. A gente vai ensinar uma vinagrete muito gostosa para ficar legal o recheio, tá bom? Depois que a gente picou a cebola, o pimentão e o tomate, agora é a hora de fazer a mistura, tá? Primeiro a gente vai misturar as verduras, o Ruth vai fazer aqui. Isso é lindo, mulher! Vou misturar a cebola, o tomate e o pimentão, tá? E depois a gente vai falar o que a gente leva como ingrediente. A primeira coisa que a gente vai usar no revinagrete é o vinagre. Então a gente precisa do vinagre. Vinagre de maçã é normal. A gente vai usar também azeite. Deixa eu misturar aqui, eu vou falando. Azeite, tá? Mostarda, mel, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Tá? A gente não pode dosar o quanto você gosta de sal e o quanto você gosta de pimenta. Eu gosto muito de pimenta, o Ruth gosta de pouca. Então a gente bota o médio, né? Então a gente vai colocar. Vou botar o vinagre aqui. Vinagre. Ela falou que ia ficar pequeno pra mexer, eu falei que não, e ficou. Mas agora tá. Um azeitezinho de leves. Vamos de mostarda, tá? Mostarda também é muito a gosto, tá gente? Tem gente que não gosta de mostarda. Mas na vinagrete ela fica realmente com um gosto muito bom, tá? Então eu botei aqui duas colheres de sopa de mostarda, tá? Uma média aqui pra quantidade que a gente fez, tá bom? Bota aqui a mostarda. Vou pegar essa colherinha aqui pra ver se ela entra aqui, tá? Não ia dar certinho. Essa colher foi feita pra entrar nessa xícara. Mostarda. E uma das coisas que pouca gente usa, mas que é muito bom em vinagrete, é mel, tá? Ele vai ficar um agridoce assim, né? Um negocinho mais diferenciado, mas fica muito bom, tá? O mel. Um toque bem gostoso. E pimenta a gosto e sal a gosto, tá? Eu achei pouca pimenta, mas... Vamos lá. Depois experimenta, se tiver pouco, bota mais. Deixa pouco sal também. A mesma coisa. Aí no dedo. Pronto. Agora é só misturar. Vocês veem que fica bem molhadinha, né? O cheiro tá ótimo. Muito bom mesmo. Fica nessa cremosidade. Agora a gente vai pra alguma das partes principais, né? O recheio tá pronto. As linguiças estão aqui. A gente tá usando linguiça toscana, tá? É uma linguiça que já tem um sabor, já é mais gostosa do que as outras. E um detalhe muito importante é o corte, como tem que ser feito, tá? As linguiças, elas têm essas dobrinhas aqui no final. A gente tem que cortar, tá? Só que a gente tem que deixar um espacinho de praticamente um dedo midinho, tá? Da ponta pra ela não se abrir, tá? E você vai ir até o outro lado cortando e deixa o espaço de um dedinho, tá? E aqui dentro você pode cortar bastante, até a metade dela lá de profundidade, tá bom? O que a gente vai fazer? Ó, o corte ficou feito. A gente vai, com a própria mão, afundar tudo e fazer um buraco dentro da linguiça, tá? Até pros ladinhos que a gente não cortou, a gente vai fazer ali um buraquinho. Então a gente vai fazer isso nas seis, tá? E colocar a vinagrete aqui dentro, tá bom? Pronto, depois que eu fiz aqui, então as seis cortadinhas, eu vou colocar o vinagrete dentro dela, tá bom? Então a gente vai pegar, colocar, pode colocar um pouco do molho, tá gente? E a gente vai rechear ela com esse vinagrete, tá? Ela vai ficar bem úmida por dentro, então depois na hora do preparo ela vai soltar um pouco de água, mas ela vai pegar o gosto do vinagrete que tá na parte de dentro da linguiça. Um pouquinho na primeira. Agora a gente já vai colocar na travessa, tá? Que vai ao forno. Depois que a gente fez, a gente colocou, né, as linguiças com a vinagrete dentro, a gente vai colocar o queijo por cima, tá? O queijo vai dar mais um salgadinho, mais uma textura, vai ficar muito bom, tá? Então você vai realmente colocar por cima, tá, da linguiça, o queijo. Vai digratinar mesmo no forno. Exatamente. Eu gosto como até já tá dando uma tostadinha mesmo já, como tá dando uma queimadinha. Porque aí já sabe até que o ponto da linguiça tá legal também. Eu vou nem jogar o queijo todo mundo assim. Eu amo o queijo, eu não gosto. Assim, quem não gosta, né? Mas não sou dos mais fãs de queijo, não. Vou tentar separar aqui, depois vai ser uma bagunça pra separar elas. E aí Fica assim essa delícia. O Ruth vai cortar pra vocês verem. Queijinho bem crocantinho, tá? Ó, vinagrete lá dentro, queijinho derretidinho. Isso é a maior delícia. É isso aí, galera. Essa é a receita que a gente tinha pra passar pra vocês. A primeira de várias que vão vir por aí, tá bom? Então, quem for fazendo, marca a gente no Instagram. Vai tá na descrição também nosso Instagram, tá bom? Fala alguma coisa, Muzão. Não, só que eu quero comer. Então vamos comer. Bom apetite pra todos vocês e não esquece. Deixa o like, se inscreve, sininho e compartilha com a galera. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.